Eu vou cantar, eu vou cantar, vi aqui cantar a roça Vamos cantar com a menininha da volta Eu vou cantar, eu vou cantar, vi aqui cantar a roça Vamos cantar com a menininha da volta Eu vou dançar, vou dançar, vim aqui dançar na roca Vamos dançar com a menina da bota Eu vou dançar, vou dançar, vim aqui dançar na roca Vamos dançar com a menina da bota E pra cantar comigo, a menina da bota Tô chegando, velhinho do forró Eu vim cantar, eu vim dançar na casa da vovó Eu vim cantar, eu vim dançar na casa da vovó Eu vim cantar, eu vim dançar na casa da vovó Vamos dançar com a menina da bota Eu vim cantar, eu vim dançar na casa da vovó Vamos dançar com Belinha do Forró Eu vou cantar, vou cantar, vi aqui cantar a rocha Vamos cantar com a menina da bota Eu vou cantar, vou cantar, vi aqui cantar a rocha Vamos cantar com a menina da bota Cheguei metendo um passinho que chegou pra impressionar Novinha do Tik Tok, tudo doida pra dançar É calma pra uma bebezinha, a Leandro vai te ensinar Então se joga nessa vibe que você vai se amarrar Cheguei metendo um passinho que chegou pra impressionar Novinha do Tik Tok, tudo doida pra dançar É calma pra uma bebezinha, a Leandro vai te ensinar Então se joga nessa vibe que você vai se amarrar Um, dois, três, um, dois, três Pega fruta, joga no cesto, bota de jeito Pega fruta, joga no cesto, bota de jeito Pega fruta, joga no cesto, bota de jeito Pega fruta, pega fruta, segura o cabelo Pega fruta, segura o cabelo, toma fruta, segura o cabelo Pega fruta, segura o cabelo, toma fruta Se ela vem tanto vira, e ela vem tanto volta